Aí ele me apresentou assim, ó, essa aqui que é a professora que é a culpada da minha esquerda ter ficado melhor que a minha direita O nosso tema de hoje é pare já de errar a sua esquerda É um tema bem importante, hein? Eu acho que é bem legal, eu gosto de falar bastante sobre a esquerda, sobre o backhand, né? Pra quem não conhece o outro termo, vou falar sobre isso também Então acompanha aí, então se esse tema, você considera esse tema importante, já deixa o seu like E pode colocar o seu comentário aí com a sua pergunta, sua dúvida, principalmente sobre essa questão do backhand da esquerda, tá legal? Então vamos lá, só deixando clara a nomenclatura, né? Porque eu vejo que algumas pessoas não tem bem clara essa questão da nomenclatura Então os golpes de fundo de quadra no tênis, por exemplo Em geral é assim, em geral a direita é com uma mão E em geral a esquerda é com uma mão ou com duas mãos, né? Isso vai ser bem importante pro seu jogo pelo seguinte Pensa lá na quadra que você tem que jogar, né? A quadra de tênis ela é bem grandinha, certo? Ela é bem grandinha E quando a gente consegue rebater com a mesma ou uma eficiência parecida, né? Do lado direito e do lado esquerdo Fica mais fácil você cobrir o seu campo e conseguir rebater as bolas que estão longe Da mesma forma, com a mesma eficiência Em geral, que eu vejo, as pessoas têm mais facilidade pra rebater do lado direito A gente faz movimentos, mas eu costumo comparar com o movimento, por exemplo, de fechar uma porta Esse movimento aqui, a gente faz assim, no nosso dia a dia A gente usa esse tipo de movimento, né? De puxar, de empurrar Então é tudo por aqui Agora, esse movimento aqui De fazer esse tipo de força De puxar por aqui Já é mais difícil da gente usar, né? Se a gente geralmente tem que puxar alguma coisa A gente prefere fazer isso por esse lado Então acaba que a gente tem uma vivência motora grande desse lado direito Que causa uma grande facilidade E por outro lado, o que a gente tem que fazer Pra conseguir rebater bem a esquerda? A gente precisa se dedicar Pra não deixar ali sendo um ponto fraco no nosso jogo, né? Por isso que eu coloquei lá Que é pra você parar de errar a esquerda Porque quando você erra muito O seu jogo fica vulnerável ali daquele lado Você dá muito ponto de graça pro seu adversário Você acaba mandando bola mais fraca, né? Que facilita o ataque do outro Então tem uma série de vantagens em você Se dedicar a melhorar a sua esquerda E parar de errar seu backhand, tá? Então eu tenho vários casos de alunos Que melhoraram muito a esquerda Em especial eu gosto de lembrar de um aluno Que é o Pedro E o Pedro, ele veio com essa história também Ah, eu acho que a minha esquerda podia melhorar e tal Não era nada absurdo Acho que ele fazia meia hora por semana só Era bem pouquinho Mas era um trabalho bem focado Tá? Bem focado E um tempo depois eu encontrei com ele Num torneio de tênis, né? Ele, ah, deixa eu te apresentar aqui pros meus amigos Aí ele me apresentou assim Ó, essa aqui que é a professora Que é a culpada da minha esquerda Ter ficado melhor que a minha direita É possível, né? É possível com um trabalho direcionado Identificar certinho O que você precisa treinar Se dedicar pra melhorar Você passar, de repente A sua esquerda que você erra tanto Que de repente é um ponto fraco no seu jogo Passar a ser até o seu ponto forte Né? E assim Eu tô trazendo um exemplo concreto Eu gosto de trazer bastante a questão mental Né? Pro jogo de tênis Porque o que eu vou falar agora É puramente mental Olha só Tem gente que chega pra mim e fala assim Ah, mas não adianta Eu já tenho vício no movimento A pessoa fica Não, mas eu tenho vício Eu já tenho vício Não vou conseguir melhorar Então o que eu digo é o seguinte É... Eu acredito que pode melhorar sim Que da mesma forma Que você aprende um movimento errado, né? Não o mais adequado Você aprende o movimento certo também Tá? Existe uma direção pra isso Existe uma progressão pra isso É importante você trabalhar num método progressivo Em que você faça passo a passo Né? Faça coisas bem mais simples E faça isso primeiro Pra depois você ir ajustando o seu golpe E melhorando pra você jogar bem Né? E aí Nessa de você achar Que ah, eu tenho vício Eu não consigo melhorar Você não faz nada Você se conforma com o jogo que você tem Então se você pensa isso Você tem um movimento que você acha que não vai melhorar Então eu te digo Independente de se você já joga muitos anos tênis Ou se você já tem mais idade Né? Porque a questão do movimento do tênis Tem muito a ver com coordenação motora Né? O que é essa coordenação motora? Ah, preciso ficar de lado Ao mesmo tempo que eu levo o braço pra trás E aí eu flexiono o joelho E aí eu vou com o braço pra frente Eu tenho que subir o braço Então são vários movimentos Que são feitos de forma coordenada E em conjunto E com uma bola que ainda vem em movimento Né? E quanto mais maldoso for o seu adversário Vai ser pior ainda, né? Porque daí ele vai mandar aquela bola difícil Pra você descoordenar mesmo Só que a coordenação motora Que tem a ver, muito a ver com esses movimentos Ela pode ser treinada Ela pode ser aprendida Você pode aprender a usar o seu braço Sua perna ao mesmo tempo Coordenando ali com a bola Mesmo que você tenha mais idade Que você achar Ah, já passei do tempo de aprender isso Não, não Pode ter certeza que você consegue melhorar sim Pode ter certeza Em que fase da vida é melhor A gente treinar a coordenação motora? Sempre Então, se você é criança Se você é adolescente Se você já é adulto Se você acha que você já tem mais idade Se você é idoso, né? Então, se você é gatoso Que é um gato idoso Seja qual for a sua idade Você pode melhorar a sua coordenação motora E se você pode melhorar a sua coordenação motora Você pode aprender a rebater melhor a bola de tênis E pode aprender a rebater melhor o backhand Por mais que pareça complexo Cheio dos movimentos Mas, né? Eu estou aqui para isso Para ajudar você nesse caminho E tem uma outra coisa Tem uma outra ideia também Que eu costumo ouvir Que assim Ah, o backhand A esquerda é difícil Ah, é difícil, né? Bater de esquerda Ó, eu vou falar o que que eu considero Assim, bem honestamente O que que eu acho Eu já falei da questão da diferença da direita com a esquerda Porque a esquerda a gente tem mais vivências motoras Que permitem que a gente tenha mais coordenação Um pouquinho mais de força Mas por outro lado O que eu considero também É que Para rebater aqui Desse lado direito, né? Ou se você é um canhoto, né? Do seu lado esquerdo A gente consegue Com umas posições de perna Mais desequilibrado A gente consegue acertar Mesmo estando mal posicionado Mesmo fazendo uma técnica não tão boa E do lado esquerdo Já exige que você esteja melhor posicionado Mais apoiado de perna Né? Principalmente se for o backhand de uma mão O ponto de contato Ele é bem lá na frente Aí se você atrasa Aí já já meleca tudo Então assim O que eu considero na esquerda É que dá mais trabalho Trabalho, tá? Então o que que vai exigir de você? Mais esforço e dedicação Né? Mas como eu sei que você é um tenista Candidato a manga Que é o manga larga O manga larga é aquele que não é pangaré, hein? O pangaré não quer saber de esforço Agora o manga larga É o cara que topa todos Vai treinar Vai se dedicar Ah, exige mais Vai cansar mais Não tem problema que eu vou fazer Né? Então isso é puramente mental Não, você se dedicar Você se dispor E abrir a cabeça E se botar a cara tapa ali Pra você melhorar a sua esquerda Tá? Então tenha essa consciência Que realmente dá um trabalhinho a mais mesmo Rebater de esquerda Cansa mais Desgasta mais Mas você vai fazer Porque vale a pena Isso vai acrescentar muito no seu jogo Imagina só, né? Se você consegue Adquirir uma confiança Uma consistência Regularidade Pra parar De errar as suas esquerdas Né? Vai ser ótimo Vai ser muito bom Pro seu jogo Você vai ter muito melhores resultados Você vai passar a ganhar mais jogos Né? Então assim Você consegue Se sentir que você tá jogando bem Né? Não fica com aquele negócio Ah, eu sempre tenho um ponto fraco Que se mandar a bola ali Você vai errar Tá?